Eu sou o Clérison Medrada, face da linha desde meus 5 anos de idade Hoje vim trazer uma arte nova pra vocês família, vou desenhar um casal incrível O MC Cabelinho e a Bela Campos Espero que vocês gostem, é isso mesmo, é o MC que canta O que que aconteceu? Tudo mudou Quando ela apareceu Tentei escapar, mas a paixão pegou Nossa vibe, nosso beijo combinou Amor E ela me chama de vida Amor da minha vida E quando a fome bate X tudo e Guaraveta Até quem vê de longe Sente que nós combina Muito linda até nas fotos Com os paparazzi te... Terminei dois anos lá, tu pediu? Pra dar uma olhada não? Quem diria que o cabelinho Uma hora ia falar de amor Você é a minha cura